Atenção, partida para o quinto palio do programa, Eagle Wild foi para a dianteira, off-kip, corre segundo com o Sul América, já perto, corre no terceiro, querendo rédeas, surf vai em quarto, os quatro primeiros colocados, em quinto corre em The City, são os cinco primeiros, a seguir aparece Senhor Lynch, Chicago, ficou para a última colocação em Duval Amor, penúltimo Joker, já vão descer na primeira parte da curva, num trem muito ligeiro, o Kip dominou a carreira, tirou cabeça e pescoço de vantagem para o segundo colocado que é Eagle Wild, com o Sul América muito perto, em terceiro, surf por dentro dele, quase chocando em quarto, os quatro primeiros em The City, corre quinto, Chicago em sexto, em sétimo, corre Senhor Lynch, Joker, oitavo e Duval Amor em último, já os três primeiros em leque, abordam a cabeceira da rédea chegada, comporam a última curva e entram pela área final, e o Kip é o ponteiro, Eagle Wild vai abrindo um pouquinho a Consul América, aqui enquanto o Surf vem por dentro dos dois, cruzar os quatrocentos, o Kip na ponta, Consul América avança pelo lado de fora, o Leal vem apoiado, cruzar os trezentos, igual o Leal também recupera o terreno e vem brigar com ele pelo primeiro lugar, Surf ficou mais longe em quarto, Eagle Wild irá por dentro, tirando cabeça e pescoço, Consul América volta pelo lado de fora, e os dois vão brigando, Surf apanha e corre em terceiro, tomando agora mais perto o lugar, já vem buscar o segundo, tomando a segunda, vem atrás do ponteiro, com o Sul América e Surf, Surf vem com a prancha aberta, vai tirando cabeça e pescoço, Surf vem surfando, cruza a faixa final, quatro, dois, cinco, em quarto, em destino número oito. Está aí o resultado do quinto palio do programa. Vitória de Surf, número quatro, cinco e setenta. Quatro em primeiro, dois em segundo. Quatro em primeiro, dois em segundo.